Depois que eu fiz o Oi Mais aqui em casa, meu filho bombou na internet. Bombou tanto que eu até já sei o que é... Ô pai, tem como eu me transferir um pouquinho de internet? Ainda bem que dá pra fazer isso rapidinho pelo app Miaoi, né? Se liga, galera. Entra no app Miaoi e digita lá o CPF. Ou então o e-mail do titular do plano. Aí a senha e depois clique em entrar. Selecione a opção Oi Mais. Pra transferir, clique em Mais Internet. Em seguida, transferir saldo. Selecione o número que irá transferir e o número que irá receber a internet. Depois você só clica em fazer transferência. Escolha a quantidade de saldo que deseja transferir de um número para o outro. Clique em confirmar troca. E pronto, será exibido o protocolo com as informações de troca. Pronto, filhão? Ô, valeu, pai! Oi Mais. Família Conectada tem mais internet sem gastar mais.